Vida de São José, hoje é dia de São José, São José, rugai por nós. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde São José, invocamos a tua presença, invocamos a presença do Espírito Santo neste dia, que São José possa agora visitar todos os doentes, os morimbundos, os agonizantes deste dia. Possa dar o seu auxílio para todas as pessoas que estão também precisando de trabalho, precisando de ajuda, estão passando fome, passando falta de alimentos necessários para sua subsistência. Vem São José neste Brasil e no mundo inteiro, nos ajudar nesta hora de aflição, de tripulação, em que todo o povo cristão e o povo de Deus e o povo inteiro está passando. Todo mundo está passando igual. Ajuda no São José, valei no São José. Capítulo, continuação, nem sei que capítulo que é, mas a gente vai seguindo. Jesus cresce, começa a falar e andar. Quero explicar para você, esse livro, o São José, não tem em português inteiro, tá? O que tem em português da Monja Maria Cecília Baird, a gente já leu inteiro aqui e faltou muitos capítulos, faltou muitos conteúdos do livro de São José. Eu, eu faço um trabalho muito forte em cima do livro do céu, tá? E já me dá trabalho bastante mesmo, nas minhas horas extras, para poder eu cuidar dessa parte do livro do céu, tá? Então, eu não vivo só para São José, eu vivo para, principalmente, para a Divina Vontade. É o meu principal objetivo. Então, eu estou lendo a vida de São José porque ela é rica, né? Ela é rica para nos ajudar, para nos dar também luzes sobre a vida na Divina Vontade. Mas eu não posso parar para arrumar o livro de São José. Então, eu peguei, copiei, né, a tradução do jeito que estava em italiano. Copiei o italiano. Coloquei no meu blog em italiano e eu mando traduzir para o português aqui na hora. Então, está traduzido aqui na hora o português, tá? Então, traduziu, eu vou ler e coloco a tela aqui para vocês. Se aparecer alguma palavra errada, alguma coisa errada da tradução, eu não vou parar para arrumar. Eu vou continuar lendo e dá para entender a história do mesmo jeito. Então, se alguém falar que eu falei alguma expressão errada, alguma coisa assim, desculpa, perdoa-me, tá? Eu já estou fazendo o que eu posso para poder não deixar de passar batido esse livro tão maravilhoso e que ajuda a gente bastante. É o principal objetivo, é pegar a mensagem oficial do santo, né? Isso que importa. Ele é um grande santo, ninguém vai mudar isso, independente de qualquer palavra que eu falar aqui, expressão que eu falar, não vai mudar nada. Ele vai continuar sendo o grande santo que ele é e nunca vai mudar, tá bom? Então, vamos lá. Jesus cresce, começa a falar e andar. O divino menino cresceu surpreendentemente, tanto em estatura como em graça, para que a divina mãe logo vestiu. Fazendo-se ela própria tecer em suas vestes com aquele amor e diligência que todos os modos se podem imaginar. Nosso José consolou-se muito com isso e parecia ali mil a cada hora, né? Mil, parecia mil a cada hora, ver o seu amado menino vestido. Ele não via a hora de ver o seu menino vestido. Mas eu acho que eu já li esse capítulo, então vou passar para frente, tá? Foi o último que eu li. Então não tem problema. A gente vai passar para frente aqui. Antecipações dolorosas da futura paixão de Jesus, tá? É aqui mesmo que a gente parou, tá? Entusiasmado, entusiasmo dos egípcios pela beleza e graça do menino. O menino divino crescia admiravelmente, como já foi dito. E nosso José também se apaixonava por ele cada vez mais, de modo que se derreteu e foi consumido no fogo ardente que ele tinha em seu coração. Não conseguia ficar um só momento sem mimar aquela, aquele ente querido, né, Jesus? Que parecia sempre mais bonito e divertido. Às vezes ele começava a olhar para Jesus e ficava em êxtase por muitas horas. Seu coração derretia em lágrimas muito doces. O mais amado Jesus deliciava-se com o carinho do seu amado pai José e dava-lhe sinais claros de sua gratidão. Embora se contivesse, porque o santo varão não resistia à plenitude da alegria. Suas palavras no máximo foram estas. Meu querido e amado Jesus. E depois acrescentou. Meu filho amado. Mas quando disse isso, sentiu seu coração ser arrebatado. Por isso, não falava com frequência, pois seu espírito não era suficiente para ele poder, apesar de tudo, no final concluiu que só por vê-lo cada um já o teria amado. E de fato, ele não se enganou nisso, porque a graça, a beleza, o encanto de o divino Deus sendo tão grande, não havia ninguém que não o admirasse com grande espanto e não se sentisse atraído a amá-lo. Por essas razões, mais aqueles que o amavam, porque realmente sabiam quem ele era, como o nosso José sabia. E ele desejava que todos soubessem quem ele era, que era Deus. Eram poucos os que se encontravam dos que sabiam, ou que percebiam. Mais tarde, às vezes, o amor do coração de São José se acendia com tanta força pelo amado, que esquecendo tudo, ele não conseguia comer nem qualquer outra coisa. E a divina mãe, que conhecia bem São José, perguntou-lhe sobre qualquer preocupação que tivesse para que o santo desse algum alívio ao seu ardente amor. E de fato, ele usou e começou a manifestar todos os seus desejos e a chama ardente que queimava o seu coração. E aqui, ele começou a raciocinar sobre o mérito de que nosso Jesus realmente tinha de ser amado. E cada um deles, nessas conversas, deu vazão ao seu amor. E este estava sempre a arder cada vez mais em cada um deles. Caíram em êxtase e, assim, permaneceram muitas horas gozando do mesmo amor do seu amado Jesus. José, às vezes, se pegava observando seu pequeno Jesus de joelho no chão, com as mãozinhas unidas em um ato mente que se oferecia ao Pai Divino. Quando nosso José, o zela daquela maneira, pergunta a sua esposa o que ele dizia ao Pai Divino. E ela, que tudo sabia, respondeu, que se ofereceu ao Pai pela salvação da humanidade. Então nosso José prostrou-se no chão e, com grande humildade e respeito, o acompanhou nas oferendas, oferecendo-se e, assim, ficou até que o seu Jesus se levantou e foi até o seu querido José para acreciá-lo. O santo, então, o abraçou e implorou que pedisse ao Pai Divino todas as graças pelas quais ele pudesse se tornar agradável aos seus olhos. E ele recomendou todos os pecadores a ele, de modo que ele pediu a graça do Pai Divino para a sua conversão e, no final, dizia, meu Jesus, diga ao nosso Pai que dê luz a todos, para que todos saibam o que tu és e te amem de verdade. O pequeno menino Jesus sorriu com estas palavras e mostrou grande satisfação aos seus pedidos e garantiu que já o tinha feito e, por isso, estava consolado. O amado Jesus já caminhava com muita agilidade e falava com grande graça, pelo que rezava também os louvores divinos, junto com a Divina Mãe e com o São José, com tal graça que, muitas vezes, ambos ficavam extasiados de doçura. É impossível descrever a doçura e o consolo que o nosso José experimentava ao rezar os louvores divinos com o seu Jesus. Então, seu coração foi inundado em um mar de conforto e parecia-lhe que cada hora era como mil para aquele tempo estabelecido para se reunir para louvar o Pai Divino. Em qualquer ação que o menino Jesus fizesse junto com eles, ou seja, alimentando, conversando, rezando, tudo servia ao nosso José de grande consolo. Mas o maior consolo que experimentou foi quando o seu Jesus lhe falou das perfeições de seu Divino Pai, que, embora tão terno, falava tão bem, com tanta sabedoria sobre isso, que fez os mesmos espíritos angelicais que o fizeram se sentir surpreso e eles ouviram. Então o nosso José se despertou todo iluminado no rosto do amor para com o seu Deus, exalou suspírios ardentes, não podendo resistir ao fogo feliz que se acendeu no seu coração. Ao final exclamava, Oh, que maravilha! E ainda assim não és conhecido, não és amado? Ajoelhado no chão, rezou ao Pai com os braços em forma de cruz, derramando lágrimas abundantes. Então o nosso José foi ferido por uma dor aguda e foi magoado, que foi até a sua esposa e perguntou-lhe por que seu amado Jesus estava chorando. E ele disse, Oh, e ela disse, Oh, meu amado esposo, Minha amada esposa, ele disse, Eu fiz algo errado de que não me arrependi, porque nosso Jesus está chorando e cheio de dor. E a Divina Mãe consolou e declarou que não era dor por ele, porque seu Jesus clamava pelas ofensas que o Pai Divino recebia da raça humana. E implorava a Divina Misericórdia e aflacava a cólera do Pai, que se irritava muito com as graves ofensas que recebia. E se oferecia nessa posição para sofrer a morte de cruz pela salvação ao mundo. Ao oferecer isso, o aflito José agradeceu à esposa a explicação que ela lhe deu. E então ele também se prostrou no chão para implorar a Divina Misericórdia. E chorou amargamente pelas ofensas que seu Deus recebeu. Nessas reflexões sobre as ofensas a Deus, nosso José ficou inconsolado. Seus olhos eram como duas fontes chorando amargamente. E ele se ofereceu para suportar todos os mares do mundo, desde que seu Deus não se ofendesse. E se seu amor por Deus era tanto, era tanto, também é dor que sentiu ao vê-lo ofendido. Nessas circunstâncias, era necessário que seu Jesus o consolasse. Caso contrário, ele estaria em contínuo tormento e em contínuo pranto. Portanto, seu pequeno Jesus foi consolado e erguê-lo do chão e com grande graça disse-lhe. Pai, levante-se. É o suficiente. Meu Pai Celestial aceitou suas súplicas, suas ofertas e esteja certo de que chegará o tempo em que ele será conhecido e amado por muitos. Pelo qual suas orações, se não foram respondidas agora, chegará o tempo em que, como muito agora, se cumprirá o que você está pedindo. Assim, o aflito José consolou-se e agradeceu ao seu amado Jesus, por quem era tão carinhosamente acariciado. E em tempos de carícias, carinhosas carícias, seu coração se enchia de consolação e já tinha crescido bastante o menino divino. Queria ir com o seu José à procura de alimento necessário. E disse-lhe com grande graça para que o levasse consigo. O santo experimentou uma consolação indizível e com o aval da mãe divina, ele tomou o menino pela mão. O divino menino cantou pela primeira vez na casa com o seu José. E naquele dia o tempo estava muito sereno e calmo, tornando os mesmos elementos festivos à sua maneira quando viram seu Criador sair pelas ruas. Todos os egípcios sentiram uma alegria incomum, embora não pudessem entender de onde ela veio. O divino menino estava com o rosto sereno e majestoso, caminhando graciosamente. O júbilo que o nosso José provou era indescritível, pois ele já sabia que carregava consigo o tesouro do paraíso, o filho do Pai divino. Foi visto por muitos e todos ficaram maravilhados com a beleza e a graça do menino e se alegraram com o São José por ter um filho assim. Houve quem dissesse, que pena que esta criança é filho deste pobre homem. O seu ar é verdadeiramente nobre, a sua beleza é muito especial, a sua aparência é muito atraente e gentil. Todos ficaram maravilhados com a visão. Também havia algumas crianças pequenas que o acompanhavam e o tipo que Jesus fez uma festa para eles e olhou para eles com o rosto sorridente para as crianças. Voltando para a casa, e foi tudo José com seu Jesus, que sua santa mãe esperava com ansiedade, a fama da beleza e graça que o filho de José tinha espalhado pela cidade. E muitos queriam vê-lo, mas não se atreviam a ir à sua casa, para a qual esperavam com o desejo que José o levasse de novo consigo. Porém, vários dos vizinhos foram com o pretexto de visitar a divina mãe, levando o seu trabalho, mas assim fizeram para vê-la e ao seu filho, maravilhando-se com tanta beleza, majestade e graça. Eles foram recebidos pela santa mãe e pelo menino Jesus com grande cortesia e as palavras da divina mãe foram muito eficazes. Quem lá ia sempre foi comovido e profundamente apaixonado pela mãe e pelo filho. E quando nosso José saiu de casa, mais de uma pessoa perguntou pela mulher e pelo filho, querendo vê-los e tratar com eles para o seu conforto. A mãe divina instruiu muitos na verdadeira fé e no conhecimento do verdadeiro Deus, especialmente para os de boa vontade e aqueles que com ela se encantaram. Muitas vezes as crianças iam ver o Jesus amoroso e a divina mãe os fazia entrar em casa. Com eles o pequeno Jesus se divertia. Eles os acariciou e ensinou várias orações e sentimentos afetuosos para com seu Pai divino. E aquelas crianças inocentes divertiam-se alegramente com Jesus menino e trouxeram algumas frutas e pão para que os alimentassem. O pequeno Jesus os recebeu, os abençoou e então ele os fez servir uns aos outros. E pegando um pedaço, ele também comeu na companhia deles e gostou de se divertir com aqueles inocentes. Tudo isso assistiu ao nosso José, assistiu ao nosso José e ele gostou muito, pedindo ao seu Deus que pelo menos aqueles ternos meninos aprendam a conhecê-lo desde essa tenra idade. Às vezes, quando José saía de casa com o seu Jesus, era como sempre admirado e mimado por todos. E se os mais pequenos o acompanhassem quando se encontravam no vocal recôndito, o divino menino erguia os olhos para o céu e apontava o dedo para o céu e dizia-lhes, Acima lá está a casa do meu Pai Celestial. Todas aquelas crianças inocentes faziam o mesmo e exclamavam, Lá em cima está a casa do Pai Celestial. Ele estava em êxtase, contemplando a glória do Pai Divino. Quando o santo passava pelos gales com o seu Jesus pela mão, era frequentemente convidado pelos mais respeitáveis da cidade a entrar nas suas casas, porque queriam ver o filho com mais conforto e desfrutar de sua presença amorosa. O santo, com boas maneiras, se desculpava, mas naqueles lugares onde havia outras crianças e onde ele sabia que seu Jesus queria entrar, ele aceitava o convite cortês e foi recebido com muita cortesia, todos na casa saindo para ir ver o belo Jesus. O divino menino manteve então uma postura majestosa, embora gentil, para que ninguém ousasse se aproximar dele e para dar-lhe aquelas carícias que costumam ser feitas às crianças, pelo que todos foram admirados por tamanha beleza, majestade e graça e sentiram seus corações como ouvidos. Porém, como os filhos se houvesse, nosso Jesus os conhecia e os acariciava. E aqueles então, tendo se apaixonado por ele, não quiseram deixá-lo, então começaram a segui-lo e o nosso José os levava consigo. Em seguida, agradecia a todos os que convidaram e de maneira muito educada despedia-se. As pessoas, por sua vez, lhe diziam para cuidar bem de Jesus, chamando-o de sortudo por ser pai de um filho de tantas virtudes e por isso sua sorte era invejada pelos mais respeitáveis da cidade. Uma vez que o santo estava com seu Jesus, ele considerou as demonstrações de afeto que o povo tinha feito e como eles gostavam do seu querido Jesus e ponderando como eles estavam em tal estado miserável, privados do conhecimento do verdadeiro Deus. Ele sentia uma grande dor por isso e não podendo conter as lágrimas, chorou amargamente por este infortúnio e pediu ao seu Jesus que recebesse do Pai Divino a graça para que chegassem ao verdadeiro conhecimento de Deus. Ele fez o mesmo quando encontrou aqueles que o saudaram e se alegraram por ele ter um filho assim. Assim que partiram, o santo chorou pela sua cegueira e disse ao seu Deus Ó meu Deus, estes não te conhecem e mostram boa vontade para conosco. Ó, o que eu poderia fazer para que te conhecessem e te amassem? Aqui estou disposto a dar minha vida também se necessário por sua conversão. E assim, ele continuava, continuamente exercia seus desejos e anseios ardentes. Às vezes, era visto por alguns chorando e perguntavam-lhe o motivo de suas lágrimas e o santo nada respondia. Suas lágrimas não eram por nada mais, mas porque ele desejava o verdadeiro bem de todos e vendo os privados disso, chorava amargamente. Aqueles não entenderam o que o santo quis dizer e muitos acreditavam que ele lhes desejava bens temporários e por isso disseram entre si que homem simples este porque é tão pobre e acredita que todos são. Quando encontrou aqueles que se dedicavam aos vícios, o santo percebeu isso porque observou que seu Jesus estava perturbado e percebeu o porquê. Por isso, tanto magoou e orou por eles, sentindo pena de sua cegueira e miséria. Nunca parou de rizar, sempre continuou para que se reparasse. Jesus ajuda José na carpintaria. Doces consolos do santo. O divino menino cresceu em idade para poder prestar algum serviço a São José. Ele mesmo queria com seu pai adotivo ajudá-lo em seu trabalho e consolá-lo com sua gentil esposa. O afortunado de José nunca acreditou que o divino menino quisesse se rebaixar tanto e se empenhar em um trabalho tão humilde portanto, quando seu Jesus lhe contou, o santo ficou pasmo e disse que ele nunca permitiria isso a menos que o divino pai o tivesse ordenado. E assim, voltando-se para o seu Jesus, disse, Como, ó sabedoria eterna, queres te abaixar tanto? Como pode teu servo consentir em vê-lo ocupado em trabalho? Tu és tão delicado, tu que tens que lidar continuamente com seu divino pai, o interesse muito importante da redenção humana. Como você se esforça para fazer obras tão humildes comigo? No entanto, seu Jesus o tranquilizou dizendo que esta era a vontade do seu pai celestial e que ele tinha vindo ao mundo para servir e não para ser servido e que deveria ensinar o preço baixo do luxo e do orgulho mundano. Nosso José submeteu-se à vontade do divino pai. Nunca mais respondeu direcionando seus pensamentos para o privilégio de ter o seu amado Jesus com ele na pequena oficina e se consolava completamente, chamando-se feliz, ditoso e interessando-se à divina mãe para ele. Ele disse, falava com ela, disse como lamentava por ela, que foi privada da amável presença de Jesus para levá-lo para a oficina. Mas a divina mãe, sempre toda conformada com a vontade divina e toda cheia de caridade, disse, garanto-vos que desfrutarem as consolações que isso significou para São José e que em todos cumprissem a vontade do divino pai. Por isso, o nosso oportunado José ficou consolado e levou o seu querido menino com aquela consolação de espírito que todos podem imaginar. Então, a Nossa Senhora disse que ela estava tranquila, conformada, que desfrutou das consolações de saber que estava tudo sendo cumprido a vontade de Deus. é isso normal dela, é verdade, ela nunca se perturba por nada, apesar de sentir a saudade de Jesus. A sua vontade humana sente a saudade de Jesus, mas ela abre mão da vontade humana constantemente. E apesar de ter uma idade tão tenra entre 5 e 6 anos, ele mostrava uma grande vontade de agir como uma pessoa grande e forte e cansada de levar as tábuas. O santo ficou espantado e provou de qualquer maneira que se Jesus não sofresse, tentou, de todo jeito, para que o seu Jesus não sofresse fadiga. Mas o próprio divino menino estava tão atento que deu ao santo em tudo o que lhe faltou. O afortunado José concentrava-se a olhar para o seu amado Jesus e contemplar a divindade que nele estava oculta, da qual havia sinais claros também no exterior. O divino menino fez todas as coisas com tal graça que arrebatou o coração de quem o observava. Agora, muito mais para o seu amado José que o amava tanto. Às vezes, quando Jesus lhe dava as ferramentas ou qualquer outra coisa necessária para o trabalho, o santo recebia na mão e ficava em êxtase. Tanto era o consolo que testava o seu espírito e vinha ao seu espírito. Às vezes, no próprio ato de trabalhar, fixava o olhar em seu amado Jesus e ficava quase imóvel. Ai, meu Deus do céu. O santo também sofreu de desmaio de amor. Meu Deus! Muitas vezes para os quais se sentou no banco onde trabalhava e então seu Jesus o pegava pela mão e o acariciava. E quando voltou do mais doce de desmaio, disse-lhe, ó meu Jesus amado, ó filhinho querido e amado, onde então por ter este privilégio de ter você em minha companhia, que minha alma não pode suportar a brindade da alegria que sua gentil presença me dá? Que delícia! Seu Jesus respondeu e lhe disse que aquela era uma pequena moça da imensa alegria que foi preparada para ele na casa de seu pai celestial, no céu. Muito mais consolou o santo com essas palavras na esperança de poder gozar por uma eternidade aqueles bens e consolações que a mente humana não pode compreender ou aprofundar. Os habitantes do Egito perceberam que o menino com seu pai adotivo ia trabalhar para a oficina trabalhar e ficaram maravilhados de que naquela eternidade a criança pudesse ajudar seu pai. Eles, portanto, experimentaram uma grande alegria porque foi assim que puderam ver e desfrutar de uma visão tão bonita e de fato muitos foram lá todos maravilhados com a graça e a beleza da criança divina. Eles admiravam o pudor, a majestade, a gentileza, o cuidado que ele demonstrava ajudando seu José no que ele precisava e todos o elogiavam chamando José de sortudo por ter um filho assim. Houve, no entanto, muitos que censuraram o santo, tratando-o como insensível e dizendo-lhe que tipo de coração que ele tinha permitindo que seu filho trabalhasse além de suas forças. Essas palavras perfuraram o coração do santo e ele não sabia responder, pois não tinha nada a ver com isso. Mas ele se calou e ofereceu sua dor a Deus. O mais gentil Jesus era atencioso e amoroso com todos, fazendo com o Pai Divino todos aqueles atos que já estão escritos na sua vida interior. que daí tem a vida íntima do nosso que foi escrito pela monja Cecília Baig e fala sobre os atos interiores de Jesus. Algumas crianças também vinham se divertir com o bom Jesus e ele se divertia com elas com prazer e as instruía nos mistérios da verdadeira fé. Várias pessoas também começaram a frequentar a oficina de José trazendo-lhe um refresco para que seu Jesus pudesse alimentar-se porque cada um conheceu a grande pobreza e o pequeno Jesus a recebeu com grande cortesia e depois as distribuía aos pobres. O José foi mandado fazer alguns trabalhos e isso foi feito para ter oportunidade de ver e se divertir mimando o Divino Menino. De forma que devido às ordens de serviço foi a vez de nosso José se cansar muito. Mas seu Jesus não só o ajudou mas também o confortou com as muitas sutilezas que ele lhe deu enxugando o suor do seu rosto com o seu não sei o que diz sagrado sua mão sagrada e ajudando-o que Jesus deu ao santo um grande alívio o santo definhou de amor mas foi muito fortalecido pela graça do seu Jesus. O trabalho realizado por São José foi tão bem executado que causou admiração entre seus clientes e todos ficaram satisfeitos. O pagamento que o santo recebia e sua obra era feito com vontade espontânea. Do que recebia parte para sobrir suas próprias necessidades o resto distribuía entre os pobres. de que seu Jesus muito gostava e animava José no seu trabalho para que com isso ajudasse os pobres que tinha um carinho particular. Havia muitos notáveis da cidade que foram propositalmente e pessoalmente à oficina de José para perguntar sobre seu filho porque diziam que o menino tem um semblante muito nobre e delicado e não valia a pena tê-lo nesta oficina. Queriam educá-lo civilizadamente e tratá-lo com delicadeza e falavam você é pobre por isso vamos dar-lhe uma esmola abundante dê-nos então o seu filho que será nossa preocupação para dar-lhe uma educação civilizada. O santo com essas palavras tremeu de medo e empalheceu agradeceu-lhes o carinho e disse-lhes que não tinha outro consolo se não trazer consigo seu Jesus que aquilo era todo o seu bem e o seu tesouro a sua herança que antes daria todo o seu sangue e a sua própria vida para que o seu filho não fosse para não ser privado do seu filho amado a essas palavras ele respondeu vocês têm navalhas não podemos subestimá-los nisto nem incomodá-los disso o santo ficou totalmente consolado e então disse ao seu Jesus ó querido e amado Jesus nunca me deixes ficar sem ti porque por outro lado eu mereceria por minha falta de correspondência com o teu grande amor primeiro perco a minha vida do que ser privado de ti sei que serias muito bem tratado se estivesse com quem te deseja mas não procuras delícias nem confortos você é um amante da pobreza portanto espero que não demore a estar comigo seu pobre ser que não tenha problema de estar comigo seu pobre ser o bondoso Jesus o encorajou e lhe garantiu que nunca se afastaria de seu companheiro que sempre obedeceria como filho sujeito a ele tudo a ele ele chorava pelo conforto que o santo sentiu com essas palavras e agradeceu afetuosamente mais tarde quando ele se dirigiu à divina mãe e manifestou tudo ela gostou embora já sabia de tudo o divino menino foi oficina com seu José muitas vezes ficava com sua querida mãe para consolá-la com sua amável presença permanecendo com ela em conversas sagradas então nosso José experimentou alguns anseios de amor e ansiava pelo seu amado Jesus para que voltasse à oficina mas depois sentiu pena da esposa e disse a si mesmo ó que saudade de amor tem que sofrer a divina mãe quando nosso Jesus cuida aqui da oficina comigo e ela é privada de sua querida e amável presença ó como tenho pena dela porque sinto uma dor muito grande por isso o que será dela que ela deve amar ele mais do que eu pois é seu filho natural é com razão que Jesus a consola ficando com ela às vezes acontecia ao santo que enquanto pensava nisso saia da oficina sem se dar conta e ia até a casa onde estava seu Jesus com a divina mãe e ao se dar conta do que havia acontecido com ele pedia perdão à mãe na feira dizendo-lhes que sentissem pena dele porque o amor fazia fazer isso sem que ele percebesse legal nessas ocasiões foi recebido pelo filho e pela mãe com grande demonstração de afeto também foi admitido nas sagradas conversas que tinham pelas quais o santo estava todo consolado cheio de alegria e depois deu graças ao seu Deus por tudo que ele havia permitido para o seu bem e conforto da sua alma mais tarde ele voltaria ao seu trabalho todo concentrado no que tinha ouvido enquanto ele estava trabalhando ele ficava meditando sobre tudo pelo que estava muito fatigado mas não sentia angústia do cansaço porque o amor não fazia sentir o sofrimento em vez disso ele gozava do mesmo cansaço sabendo que tudo fazia para cumprir a vontade do pai divino e que com o ganho do seu cansaço o divino filho e sua amada esposa eram alimentados e que com o que restava estava fazendo caridade para os pobres e ele já sabia que nisto dava grande prazer ao seu Deus e à divina mãe muitas foram as manifestações de carinho e gratidão que o nosso José recebeu da esposa sagrada pelo trabalho que realizou proporcionando alimentação necessária tudo o mais que faltou bem como pela esmola que deu aos pobres e embora agradecesse as expressões cordiais de sua amada esposa apesar disso por sua humildade considerava-se indigno dela e dizia que não merecia em absoluto que ela fosse tão gentil com ele sendo sua obrigação fazer isso e muito mais e que não era infeliz que ela e seu divino filho estivessem satisfeitos com seu serviço do qual ele considerava tão indigno de fato nosso José em todas as circunstâncias sempre praticou uma profunda humildade reconhecendo-se como nada merecedor mas se perdendo para a manutenção de seu Jesus e sua divina mãe e considerava uma grande sorte poder cansar-se pelo sustento deles como de fato fez quando trouxe para casa alguma coisa como frutas e verduras com que a divina mãe e o menino Jesus se alimentavam ele a encontrou e tomou com suas santas mãos com toda a demonstração de afeto para com o seu José que foi uma maravilha vê-lo e então ele disse meu pai celestial recompensa a tua caridade com essas palavras o santo não pôde conter suas lágrimas sentimentos de confusão e ao mesmo tempo de alegria e consolação então o bondoso Jesus continuou indo com o nosso José à oficina para ajudá-lo no entanto as obras que ele fez no Egito não foram realizadas por ele mesmo enquanto a primeira obra que Jesus fez foi uma pequena cruz mas ele queria fazê-la em Nazaré entre os seus porque foi preparada para ele como será dito entre os seus próprios e para as suas pessoas favoritas terminar isso depois de continuar então vamos lá vamos lá